E aí clã, Sheldon aqui. Hoje a gente está vindo com o Planet of Lana, puzzle de aventura para PC e Xbox, por enquanto. A gente vai jogar um pouquinho, foi lançado esses dias, está no passe do Xbox por sinal. Vamos lá! É bem bonitinho, tem a nossa personagem. Lana! Muito bem, eles tem esse idioma aí, que é um monte de bobagem, mas tem a Ilo, que eu acredito ser irmã da Lana, que é a nossa personagem. Estamos aí numa cidade de palafitas. É, tem um idioma aí próprio. Equivalente ao tutorial. A gente chegou a jogar a demo desse jogo. A demo segue da onde a gente vai parar hoje. Então, vai deixar como um segundo episódio aí. A história da gameplay, se tiver, são mais ou menos umas 3 ou 4 horas de jogo. Quem gostou de Limbo e Inside, isso aqui, é maravilhoso. Quem gosta do Out of this World, do SNES também, vai gostar disso aqui. Quem gosta do Out of this World, do SNES também, vai gostar disso aqui. Pé nervosa. Ó, vamos indo. E aí lá, nossa, ela quebra tudo que ela encosta. Ó. O primeiro bicho ali, a primeira criatura. Nossa, é um mundo aqui. E vamos indo explorar, é muito bonito mesmo. Ó. Fores bem vivas. A personagem, ela é mais simples comparado com o cenário. Vai introduzir a primeira mecânica do jogo. Pode ficar escondido no arbusto e também deslocar objetos para alcançar lugares mais altos. Basicamente é isso. Os puzzles são todos referentes a isso. Uma certa calma ali agora. Muito bem. Deve ser... Deve ser o lápis dos pais, né? Provavelmente. O tempo está virando, hein? Deve ser o meteoro ali. Deve ser o meteoro ali. Mais de um. Que é a animação. Muito bem. Tá com cara de meteoro. Parece umas balas. Já deu ruim, né? Já deu ruim, né? Provavelmente todo mundo foi abduzido, né? Porque o negócio está sendo de grande escala. Um evento de grande escala. Se passar uma nave, ela vai gritar Ilo? A hora. A trilha sonora... Bem boa. Vixe, 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 vixe. Vamos nos esconder nos arbustos para evitar a máquina. Nossa, tem umas grandonas ali, ó. Vixe. Vixe. Isso aí tinha no... Esses inimigos a gente viu na demo. Mas a gente não viu nada dessa invasão. Você começa depois do desastre. É bom para quem quer experimentar o jogo. Não tem um basta Xbox. Vou ter uma noção. Eu gostei. Ó. O geral sendo abduzido. Abduzido. Vixe. Salvamos. Vixe. 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 Se chama Planet of Lana. Só vai sobrar lana, né? Conhecendo como esse jogo é trágico, todo mundo morreu. Esse barulhinho também deve ser usado aí mais para frente em algum momento. Nada é colocado à toa. O primeiro puzzle vai ser solucionado. Fui atiçar a máquina para ver o que ela fazia. Eu já sabia, mas talvez vocês não saibam. Possivelmente. Vou fugir pelos pallets. Se colocar o pallet que está cheio de olhinho ali, boa coisa não tem nesse buraco. Credo. Vamos lá, vamos lá. Por enquanto muito bom, hein? Muito bom mesmo. Fechamos o vilarejo e já vamos para o campo aberto. Não há tão aberto, né? Tem árvores. Um bosque. Mauro. Auro. Auro. Baixou adrenalina agora, hein? Foi só o bagaço. Coitado. Tô bem. Que música! Olha que trilha! Tá, ora! Beleza, amanheceu e vamos lá! Tá, vamos com calma. Vamos com calma nas críticas. Que ela nunca esteve aí, né? Que coisa! Rapaz! Acordou os bichinhos! Rapaz! 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 A arte lembra aquela... Do Ghibli? Dible! Pelo menos do cenário, né? Olha, muito bem trabalhado. Oh, agora, hein? É fácil enganar esse aí, ele só tem um olho e não tem nariz. Parece muito os bichos do Out Of This World mesmo. Saímos do alcance dele, tá ótimo. Por enquanto nenhum puzzle, nada, 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 mas já, 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 já vai complicar. Os saves são de pedacinho em pedacinho que se faz, já salva. Não precisa muito se preocupar com o progresso. Primeiro puzzle tá aí, ó. Já tem uma caixa, já tem uma caixa. Ela é meio desengonçada, viu? Porte paredeu, ó. Tá, aqui é tipo um elevador. Eu saí, ó, perfeito. Vamos construir uma escada provisória. Se eu subir e descer, então vou pegar a caixa aqui. Vou botar desse lado. Deve ter mais ou menos o peso nosso. Se descer, vai descer devagarinho. Ah, segurou. Não, não, não. Não, não. E aí? Mais um porquinho Ah, você não tá com cara de que... Espera um pouquinho... Mas é o seguinte, a gente vai ficar pendurado já Para não ter nenhuma dor de cabeça Coitado Você pisa em uns linquins ali, uns musgos Para levar a plataforma Vamos usar o cadáver desse bicho Deu certo Bom, a gente conhece boa parte do esquema pela demo Isso ai Esse bagu não tá bom não, viu Fazer tanta força para subir Olha lá, nosso amiguinho Esse é o nosso parceiro É tipo um painel solar, né? Tá E aí 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 Rapaz, o bicho está testando, está querendo matar a gente Eu acho que eu vou fazer gameplay desse jogo, viu? Ele é curto, bem bonitinho, tem uns puzzles Provavelmente vão complicar bastante E agora? Ele parece que está mais voado Estou bem Ah, ele não está querendo matar a gente não, te ajudou? Você percorre grandes espaços, né? Talvez não precisaria ter os loads, tem tipo uns loads Tem umas animações que cortam Fica a queixa minha para esse jogo, é isso aí Olha que maravilha, que lugar que eu não queria Tem um lugar que é bem parecido com esse Com essa foto, eu já vi no Instagram Ou tira a foto, eu acho maluquice Vai que a pedra desliza, né? Nunca se sabe Estraga as férias, né? O bicho sumiu Opa Foi capturado de novo Bom, não dá para se esconder atrás da caixa de vidro, né? Vira, vira, vira Tá, vamos esperar ele virar as costas Cara, é muito tensa a música Tensa demais Que coisa absurda Não dá para se esconder A gente tomou um baita de um tom baixo Estamos sonhando, acredito As cores estão diferentes Ah, estamos sonhando Só tem que caberar lenta Não tem jeito, não Esse sonho revela alguma coisa? Poderia, né? Pensou se fosse três lápis Ia ser pesado, hein? Um baita pancada Muito bem Muito bem Olha o que pode fazer Pode dar uma agradada no bichinho Eu vou encerrar Mas antes eu vou mostrar Pelo menos como é que joga com ele Enquanto ele não ensina Ele não deixa Dá os comandos Olha que bonito Ok, ele para E você pode chamar ele Também Praticações Você pode apontar Bom, aqui ainda não pode Aqui ainda não pode Dá um exemplozinho só Aqui, ó Você pode Você pode mandar ele ficar parado Ele para certinho Antes você fica E depois você pode chamar ele Não pode sacanear Bom, a gente vai encerrar por aqui Neste Neste belo lugar Vocês gostaram da nossa Gameplay Deixe seu like Se inscreva no canal Então, olha de nossos vídeos A gente joga jogos indie Metroidvania Recomendações Esse é um jogo indie Vale a pena conferir Deixe um comentário para a gente Se você gosta Está lendo e respondendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade